Música E você não imagina a força do grande? A gente tem aqui a festa de agosto, então nós mudamos o projeto e a festa que é de agosto tornamos um festival agosto cultural, então nessa mudança veio o aracatu, veio o frevo, veio o rock, veio zambada, veio artistas nacionais, veio religiosos, e aí veio o brega. E eu disse, vamos fazer a primeira noite brega de São Lourenço, o maior público do festival. E a noite brega, não pode deixar de ter o príncipe do brega, que é o príncipe do brega. Porque a gente tá muito feliz de ter o senhor. Tem também, é um evento gracioso, o evento tá muito, o incentivo ainda mais, né, o movimento, com certeza, cresce ainda mais. E as pessoas estão tão felizes, não é, a gente foi na rua, né, Bruno? É, temos quatro povos, o povo religioso, que cantamos paz, temos o povo Cachonó, que também tem lá no palco Banda, na Vida de São Lourenço, que tem o palco cultural, que tá lá, se apontando as quadras de junina, o frevo, o maracatu, ciranda, que deve estar no meio da sala, ciranda. Eu sou uma ciranda hoje, Isabel, tudo tem noção, ali na Praça do Canhão, acho que tínhamos 300 pessoas na ciranda, foi linda. E agora, o palco principal, que é o palco, que é ele. E como é que vai ser o seu último, chefe de liga? Morte? Vai ter os grandes sucessos, vai? Não, os grandes sucessos, a gente vai cantar, vamos enxergar. Vamos, vamos, vai se preparar, concentrar, tudo daí é de barco. Prazer, viu? Eita, me pegaram dançando, foi? Claro, tô aqui em São Lourenço da Mata, no Festival Agosto Cultural, isso mesmo. Hoje é dia do brega, só toca brega, hein? Falando em brega, olha quem tá pro meu lado, o Kélvis Urano. Tudo bem, Kélvis? Tudo bem, Zimajustinha, tô aqui, né? Normalmente em São Lourenço, uma cidade onde praticamente tudo começou aqui. Minha história, né? São Lourenço faz parte de minha história, então é uma cidade que mora no meu coração, com certeza. E hoje, dia do brega, o que é que você achou, Kélvis? A Prefeitura de São Lourenço reservou um dia só pra o brega, como tá a Michele Mello, que tá lá no pau cantando agora. Também vai ter a musa, também você vai cantar. O que você achou desse dia só pra o brega? Brilhante ideia, porque o brega é o que predomina em Recife e toda a região metropolitana, então assim, a nação bregueira de uns anos pra cá cresceu ainda mais, né? Não só na zona norte, mas na zona sul, quer dizer, nos quatro cantos da Grande Recife, o que predomina realmente é o brega. Então eu fico muito feliz por representá-lo também, né? E tá nesse movimento bacana. Então foi uma data, com certeza, especial, não só pra a nação bregueira, mas pra nós que cantamos o brega, que representamos o brega, com certeza. Gente, isso foi uma ideia da Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata. E tá dando certo, viu? Próximo ano vai ter mais, com certeza. Mas, Kélvis, antes de você subir lá no palco, eu gostaria de escutar uma palhinha, o que vai acontecer daqui a pouquinho, pode ser? Com certeza, os clássicos, né? Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com o outro, perdoa-me, nananão. Esses clássicos que começaram aqui, na região. Ok, vamos lembrar, mais uma? Uma rapidinha, bem rápida. Ah, tem essa. Quem mais eu? Vô, meu, tô saindo agora. E no trenzinho da sacanagem, eu já vou embora. Quem mais eu? Vô, meu, tô saindo agora. Vem com a gente, que aqui tá demais. Valeu, Justinha. Show de bola, hein, seu Kelvin Juran. Agora, vamos curtir o Kelvin Juran ao vivo lá no palco. Vão, vô, vô, vô. Vão, vô, vô, vô. Vão, vô, vô, vô. Vão, vô, vô. Vai que bola de tudo começou. Que pontos, que loucos. Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Meu amor, eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo